Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar conchilhone ao funghi. O conchilhone é uma massa que parece uma concha e é uma delícia porque cabe bastante recheio dentro Então é só você viajar no recheio que você mais gosta que fica uma delícia E hoje eu vou preparar um recheio com cogumelos frescos, cebola roxa e parmesão Fica muito gostoso, a cebola roxa traz o sabor adocicado assim que faz a diferença E por cima eu vou colocar um molho bechamel que é delicioso Já deu pra perceber que a coisa vai ser boa, né? Então já dá um like aí pra dar uma força pra gente Pra preparar a receita você vai precisar de cogumelos, molho bechamel, cebola, alecrim, alho, sal, cebolinha, conchilhone, queijo parmesão e pimenta do reino Eu vou começar picando aqui a minha cebola e como eu falei pra vocês eu tô usando a cebola roxa Porque a cebola roxa ela traz um sabor mais suave, um pouco mais adocicado, então vale a pena Na sequência eu vou picar o óleo bem picadinho e depois eu vou picar os cogumelos Eu vou fatiar o shiitake e o shiitake eu vou só soltar os raminhos dele, não tem segredo É só deixar no tamanho pequeno porque você vai usar pra um recheio, então não deixam os ramos muito grandes Música 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 Já tô com tudo picado aqui, tá tudo preparado, vamos começar a preparar esse recheio Então eu vou derreter aqui na panela a manteiga com um fio de azeite pra não queimar essa manteiga Vou jogar um ramo de alecrim aqui que é pra dar uma saborizada nessa manteiga, vai deixar tudo com um saborzinho do alecrim Fica muito bom E aí eu vou dourar a cebola, vou deixar a cebola dourar bem douradinha pra ela ficar bem gostosa Música 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 Na sequência eu já adiciono o alho e deixo ele bem douradinho também E agora eu vou adicionar aqui os cogumelos, vou dar uma refogada neles, deixar eles darem aquela amolecida E já é, tá pronto Música Já estão bem macios os meus cogumelos, então pra finalizar eu vou jogar aqui o queijo parmesão, vou dar uma misturada e vou desligar o fogo Agora é só picar a cebolinha e fora do fogo mesmo eu vou jogar em cima e dar aquela misturada E tá pronto o nosso recheio, vou deixar aqui reservado enquanto eu cozinho minha massa Eu já tô aqui com a água fervendo, já tá salgada, então eu vou adicionar aqui meu cochilione e vou cozinhar até ele ficar al dente E aí pra saber se tá cozido mesmo é tirando um pedaço, experimentando e vai dizer tá bom Não cozinha demais porque como ele vai ao forno, se você cozinha demais vai ficar muito mole Cara, todas as massas que eu fiz aqui no canal eu usei massa fresca, eu mesma fiz a massa na hora Mas o cochilione não dá pra fazer isso porque ela é uma massa mais complicada de fazer, ainda mais um cochilione grande assim Então eu vou usar aqui hoje a massa seca O recheio tá pronto, minha massa tá cozida Eu tô aqui com meu molho bechamel, que eu já tinha ele pronto E eu já ensinei a preparar o molho bechamel aqui no canal Então se você quiser ver a receita é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima E agora eu vou começar a montar Vou colocar o molho bechamel por baixo da minha travessa E agora eu vou pegar meu cochilione, vou rechear Vou pôr uma quantidade aí generosa de cogumelo porque fica gostoso, um cochilione bem recheado E aí vou colocar eles virando pra cima em toda a minha travessa E aí E aí E aí Agora eu vou cobrir com meu molho bechamel Bastante parmesão ralado E vou levar pro forno pra dar aquela gratinada e ficar deliciosa Música 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 Bom pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham curtido Quando eu fiz a receita, lembra de postar no Instagram, marcar a receita, já aproveita e segue a gente por lá também E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e clica lá no sininho pra você receber todas as notificações E a gente se vê no próximo vídeo, até mais Música Bom pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo, até mais Música